Fala rapazinha, nó nó de novo aí, segundona Começou E nós tá como? Melhor Pessoal, semana passada eu não produzi quase nada pro canal Tava com uma dor nas costas, peguei um mau jeito na segunda-feira E... Fui calibrar o pneu do Corso, daí Deu uma fisgadinha aí, a semana inteira com dor nas costas Daí na quinta eu fiz um vídeo Na sexta eu fiz outro vídeo Maio da sexta eu excluí É... Porque não ia encaixar um vídeo com o outro Aí no sábado eu fiz um outro vídeo curtinho Mas daí fui publicar O celular tava com memória cheia Não deu pra mim editar o vídeo Já me estressei, falei, ah quer saber? Segundo, é só a segunda Daí segunda-feira eu volto Então agora são 8h47 da manhã É... Tô... 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 Tô fazendo escorreria da escola e tal E... A hora que eu chegar em casa de tarde Daí eu vou mexer no Fusca Daí eu faço um vídeo do que eu já fiz no Fusca É... Quinta-feira eu fui comprar umas peças Daí não deu certo Voltei na sexta E tudo isso eu explico depois no vídeo Na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo Vocês vão estar... É... Já em seguida aí Assistindo A minha explicação aí E... Primeiro eu vou mexer no Fusca Daí depois eu gravo Não é? O que eu consegui fazer quinta e sexta E o que eu vou conseguir fazer hoje lá Já deixar prontinho daí Beleza? Fechou É isso aí Pra vocês é... Um segundo pra mim vai... Passar o dia inteiro aí Mais de tarde De noitezinha eu gravo O... O... A segunda parte desse vídeo aqui E o que eu gravei na quinta-feira Eu vou excluir também Vou limpar o celular Pra eu poder... Conseguir editar os vídeos aí Pra estar postando pra vocês Beleza? Fechou Estava editando aqui Lembrei Vi umas fotos ali Vou colocar umas fotos De como que ele tava antes aí Pra vocês verem Fala rapazinha Nós nós de novo aí Segundona Começou E nós tá como? Melhor Pessoal, semana passada Eu não produzi quase nada Pro canal Tava com uma dor nas costas Peguei um mau jeito Na segunda-feira E... Fui calibrar o pneu do Corse Daí Dei uma fisgadinha E a semana inteira Com dor nas costas Daí eu... Na quinta eu fiz um vídeo Na sexta eu fiz outro vídeo Maio da sexta eu excluí É... Porque eu não ia encaixar um vídeo Com o outro Aí no sábado eu fiz um outro vídeo Curtinho Mas daí fui publicar o celular Tava com a memória cheia Não deu pra mim editar o vídeo Eu me estressei Falei Ah, quer saber? Segundo... É, só a segunda Daí segunda-feira Eu volto Então agora são... Oito e quarenta e sete da manhã É... Tô... Tô... Fazendo escorreria da escola E tal A hora que eu chegar em casa De tarde Daí eu vou mexer no Fusca Daí eu faço um vídeo Do que eu já fiz no Fusca É... Quinta-feira eu fui comprar umas peças Daí não deu certo Voltei na sexta E tudo isso eu explico depois No vídeo Na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo Vocês vão tá... É... Já em seguida aí Assistindo As minhas explicações aí E... Primeiro eu vou mexer no Fusca Daí depois eu gravo Não é? O que eu consegui fazer quinta e sexta E o que eu vou conseguir fazer hoje lá Já deixar prontinho daí Beleza? Fechou É isso aí Pra vocês é... Um segundo Pra mim vai passar o dia inteiro aí Mais de tarde De noitezinha eu gravo A segunda parte desse vídeo aqui E o que eu gravei na quinta-feira Eu vou excluir também Vou limpar o celular Pra eu poder conseguir editar os vídeos aí Pra tá postando pra vocês Beleza? Fechou Aí ó Só falta o carburador Agora o resto tá tudo pronto Esses fios ali que eu tô falando Que eu vou esconder Os dois lados Os cabos de vela também eu passei por aqui ó Vai ficar máscara Depois pronto Bom pessoal Vamos lá rapidinho É uma e pouco da manhã Agora tô aqui Terminando de editar E daí esqueci de fazer o vídeo pra vocês Mas ó Na quinta-feira eu comprei aqui as borrachas Aquela lá Essa daqui ó De fora a fora Tá? Comprei esse aro aqui ó Tá vendo? Também Tá comprado Né? Que lá tem Esse aqui não tem Só que quando eu comprei Na quinta-feira Essa ponta aqui ó Eu comprei aquele oval Eu não percebi O cara me deu E eu não percebi O meu é quadrado aqui ó Aí na sexta eu fui lá E troquei Comprei a junta do coletor Que tava muito ruim Veja eu comprei uma nova É Troquei aqui ó A junta do pé do alternador O que mais que eu comprei As coifas lá do semieixo Que vai na caixa Lá também já comprei Pra instalar E E hoje eu coloquei Alternador no lugar A capela no lugar Distribuidor no lugar Né? Com os cabos ali O carburador Terminei de arrumar aqui Pra afusar aqui E atrás ali Falta só terminar de colocar agora Os cabos de vela aqui E terminar a afiação aqui ó Da alternadora Da bobina ali atrás E esses fios aqui também Eu quero esconder Na beiradinha aqui assim Dos dois lados Pra ficar limpo Beleza? E aí